O desemprego ficou em 12% no último trimestre do ano passado e atingiu mais de 12 milhões de pessoas no país. É o maior índice desde 2012, quando foi criada a série do indicador da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Acompletou um ano e meio. Estou progando uma área administrativa, só que eu não consigo encontrar. 2016 foi um ano terrível. Norma também está na luta. Já são quatro meses sem emprego. Já espalhei currículo por vários lugares e estou aguardando. É difícil, porque tem muita gente desempregada. Misael e Norma representam o cenário de desemprego no país. No último trimestre de 2016, o índice bateu recorde, 12%. Essa é a maior taxa desde 2012. Só a indústria demitiu quase um milhão de pessoas. Já a população ocupada, aquela que trabalha, somou mais de 90 milhões e apresentou queda de 2,1% em relação ao último trimestre de 2015. Já são mais de 12 milhões de desempregados no país, um crescimento de 36% em relação ao último trimestre de 2015. E o resultado desse número está aqui, ó, nas agências de emprego. Se compararmos com o ano de 2014, a desocupação aumentou 74%. É um número bastante expressivo. Antônio busca todos os dias uma oportunidade no mercado de trabalho. E não tem preferência por vaga. Aqui é parecer. Aqui é porteiro, é copeiro, é garçom. Então, o que tiver na frente. Hoje, em Belo Horizonte, dezenas de pessoas formaram uma fila na porta de um supermercado em busca de emprego. As vagas eram para funções operacionais. Em São Paulo, neste posto de atendimento ao trabalhador, 2017 parece dar sinais de melhora. Só em janeiro foram abertas 100 vagas para a área da enfermagem na capital paulista. Enquanto no ano passado inteiro, apenas uma. A procura está muito grande. Nós estamos com uma procura imensa. Nem nós imaginávamos o tanto de profissionais com uma qualificação tão boa, porque a vaga exige qualificação, tivesse desempregado. Para este economista, as taxas de desemprego devem começar a estabilizar somente no segundo semestre. Um primeiro semestre ainda difícil. Pode ser que muitas empresas em dificuldades ainda farão ajustes, ou seja, demitirão pessoas e não contratarão novas pessoas. Pelo menos para Misael e Norma, o ano já começou animador. Os dois saíram da agência com entrevistas de emprego agendadas. Você tem que tentar. Se você não tentar, você não vai saber nunca, né? Acha que vai conseguir? Eu acho que vai. Estou muito feliz. Tomara que agora dê certo.